Querendo ou não, esse filme me deu uma pequena nostalgia com os estilos de filme do Steven Seagal Principalmente pelo lado do protagonista, tu já vai entender Quanto todas as cenas de ação e tudo mais Isso não é necessariamente ruim Eu digo isso porque o que há de fãs de Steven Seagal também tem haters Mas tu vai entender um pouquinho melhor Um policial viaja ao Vietnã pra extraditar um suspeito Ele acaba descobrindo que há um assassino sanguinário à solta E é um cara que anda aterrorizando há muitos e muitos anos os turistas ali da região Com briga de faca, perseguição de carro Cenas de luta muito bem coreografadas E um personagem principal que parece um Steven Seagal coreano EMI! Caralho! Hoje eu vim da minha opinião sobre o filme Howl Up Força Bruta ou Intolerância Zero Descobri agora há pouco que existem esses dois nomes Filme que estreia dia 17 de novembro em todos os cinemas brasileiros Eu já assisti a convite da Paris Filmes Muito obrigado para esse filme novamente Vocês, ó, estão no meu coração Gente, qualquer coisa, muito prazer Meu nome é Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Influencine Já aproveita e deixa aquele like aqui embaixo Pra esse vídeo ranquear Aparecer pra mais pessoas Pra mais pessoas conhecerem esse filme E irem assistir porque vale a pena Não esquece de se inscrever aqui embaixo também Pra continuar apoiando o meu trabalho aqui E ative o sininho, as notificações Pra você ser informado quando o meu próximo vídeo sair aqui A gente tem bastante coisa nova pra trazer aqui pra vocês Bastante coisa bem legal Inclusive um quadro novo com livros de terror Vocês vão ficar ligados em breve Bom, sem mais conversa, vamos lá Olha, tanto quanto Tolerância Zero e Quanto Força Bruta Os dois tem muito a ver com esse filme Tolerância Zero ou Força Bruta Os dois se encaixam muito com o nosso personagem principal O Ma Sik Do, feito pelo ator Ma Dong Sik Ele simplesmente inverteu o nome dele Ele ama demais o nome dele pra mudar Ele só quis dar uma invertidinha O cara que já fez vários outros filmes, inclusive Tá no elenco de Invasão Zumbi E o personagem dele é muito, como eu tinha falado Tu olha pra ele A primeira impressão que eu tive é Steven Seagal coreano Por quê? Porque ele tem todo aquele estilo de policial Que não muda muito a expressão, sabe? É muito neutro O máximo que ele faz de expressão é tipo Tipo, ele mexe um pouquinho só as sobrancelhas Coisa muito pouca Ele comendo é essa expressão Ele batendo em alguém é essa expressão Ele sentindo dor é essa expressão Claro, ele faz só tipo Né? Mas... Enfim É um Steven Seagal Até o estilo de violência desse filme Lembra um pouco o estilo dos filmes do Steven Seagal Há pontos positivos pra ele e há pontos negativos Eu já vou chegar lá Nosso vilão aqui é o Kang Ha-Sang Acho que é assim que se fala Sim, Kang Acho que eles pegaram o hype dos Vingadores lá do Homem-Formiga Aproveitaram e botaram o nome desse assassino aqui também Feito pelo Son Tsukigo Faz um assassino bem sanguinário Ele bem violento Tu sente que ele é pirado assim, sabe? É aquele tipo de assassino que ele não arrega, sabe? Ele vai vir falar contigo Ele já vem rápido com a faca Ele não vem devagarinho fazendo aquele mistério Não, ele já é aquele assassino estilo ameaçador mesmo, sabe? Enfim, esse vilão aqui ficou muito bacana Eu achei engraçado o nome do cara Se-Kang Só que também tem um senhor Que é rico e tal Que é Tche O nome dele Mas que bárbaridade Ele deve vir aqui do sul, velho Mas bem Desfocando os personagens E focando no filme em si Temos muitas brigas de faca aqui Que são cenas bem violentas As cenas de carro Tanto perseguição Ou qualquer coisa Eu vou vendo o carro São muito bem dirigidas São muito bem feitas O posicionamento das câmeras Ficou muito bacana também As lutas aqui desse filme Eu tirei o chapéu porque elas são muito bem coreografadas São tão bem feitas que tudo que é soco Que o Steven Seagull coreano dá em alguém Ou alguma coisa que ele joga Dá um chute em alguém Cara, tem muito impacto Sabe? Tu sente o impacto Naquela porrada Isso passa muita verdade Nas cenas de luta Ainda mais que o nosso personagem principal Se garante na mão ali Enquanto os bandidos Vão só na faquinha Ou machadinha Eu tinha falado que o filme tem tudo a ver com esse personagem Porque ele realmente Ele é um cara bruto O estilo de luta dele é bruta, sabe? Ele chega dando um soco forte Impactante, assim, sabe? Cara, só tô assistindo Por mais que ele não seja um cara Tipo, musculosão Assim, tipo, o Stallone Ele é um cara grande Então, qualquer coisa que ele faça É tudo com muito impacto É tudo muito bruto E além de ele também Tem uma intolerância zero Ele só quer agir de uma vez Achei legal também que tem umas Tipo, umas Não chega a ser subtramas Mas Os personagens aqui Eles têm vida, digamos assim, sabe? Eles fazem algo Além de estar contracenando ali Como é que eu vou te explicar melhor? Por exemplo Tem um personagem lá Que faz coisa errada e tudo mais Além de ele ser o personagem Que faz o papel Que faz coisas erradas Ele tem um envolvimento a mais Na trama depois Ele não é só o personagem Que tá ali por tá, sabe? Ele tem envolvimento com a trama Ao longo do filme Tem os outros policiais também Que tem esse envolvimento Ao longo do filme também Os ladrões ali Há uma desconfiança entre eles Em algum momento do filme O que faz o filme também Tomar um outro rumo junto Então os personagens não tão só ali Pra dar Pra aquela trama do filme Eles têm propósitos Eles têm alguma coisa a mais Isso eu achei bem bacana Tá, mas e aí? Força bruta É tudo isso? É um filme tão bom assim? Olha Eu te digo que Tem as cenas de ação Que são muito boas E além de serem muito boas Elas são De uma boa duração, sabe? Não é algo rápido Tem uma ali cena que outra Que é de um minutinho Ou algo assim Mas tem várias cenas Que demoram bastante Por exemplo Tem uma cena de briga de faca E machadinha dentro De um apartamento Que dura um bom tempo E uma cena muito boa Tem uma cena do ônibus também Enfim Tem vários momentos aqui Que prende a gente Dá vontade da gente Continuar assistindo Te digo que A minha primeira impressão Do personagem principal ali Não foi muito boa Quando ele entra em cena A primeira vez Ele parece meio Sei lá A gente espera que o policial ali Que, né? Vai ser o cara do filme Ele vai ser Neo Ou o cara, sabe? Vai chegar E tudo mais Só que não Ele é um cara Tipo, bem de boa Assim Ele tem uma certa carisma Até Só que Eu achei um pouco diferente De outros tipos De protagonista Nesse tipo de Filme de ação Que nem um O Rambo Sabe? Ele não é tipo um Rambo Ele não é tipo O Schwarzenegger Ele é tipo O Steven Seagull Só que Com um pouquinho De carisma Que seja, sabe? Mas por fim Vale a pena Tu ir assistir aos cinemas Força Bruta Ou Intolerância Zero Enfim Pra não ter erro Qualquer coisa Procura o nome em português The Round Up Tudo junto É um filme cheio de ação Cheio de pancadaria Tem poucos momentos Que dá uma enroladinha ali Mas tem que ter uma história também, né? Ele não é o melhor filme de ação Que eu já vi Mas é um filme bacana É um filme legal É um filme que dá pra tu assistir E sair do cinema Tipo, bah, foi bacana No mínimo Satisfeito Tu vai sair do cinema Por ele ter uma classificação 14 anos Ele é um filme É um filme violento, sabe? Só que Ele é um violento Com censura Digamos assim Por exemplo Tem uma cena que Um bandido vai cortar O dedo do outro Aparece ele com uma Serrinha Que é assim Com uma faca Um machado Não sei o que que era E ele vai cortar Só que daí não aparece Não aparece mais Que nem tipo Eu fazer isso aqui, ó Tipo isso Ah, brincadeira Que idiota Mas você entendeu Foi um exemplo Aqui Na hora Inventado Mas é tipo isso Acontece tipo isso É uma simulação De que cortou, né? E acredito que eles fizeram isso Propositalmente Pra alcançar um público maior Deixando A classificação lá embaixo Mas É um filme bacana Um filme legal de assistir Te entretém Te deixa Com vontade De continuar assistindo A história dele É bem rapidinha O filme tem mais ou menos Ali suas uma hora E quarenta E pouquinhos Ali É um Steven Seagal, né? Como eu disse Mas puxado Pra um Temperatura máxima Sabe? Um filme de domingo De tarde Assim Mas eu acredito Que tu vai gostar A minha nota Pra Força Bruta É sete E aí? Já assistiu Força Bruta? Vai assistir Garanta seu ingresso Vai assistir Pode levar Seu filho Sua mãe Sua tia Seu cachorro Não Porque acho que Não entra demais Mas leva quem tu quiser Que ser fã de ação Vai gostar Ou aquela tia Que é apaixonada Por coreano Vai gostar também Tem coreano E vietnamita Daí A tua tia que escolhe Mas é isso aí pessoal Muito obrigado Pra assistir o vídeo Não deixe de conferir Meus outros vídeos Aqui do ladinho Deixa tua inscrição Que ajuda muito O crescimento aqui do canal Um like também Que ajuda a ranquear Esse vídeo aqui Pra mais pessoas assistir E ativa as notificações Pra tu receber O meu próximo vídeo Um abraço E até mais E ativa as notificações E ativa as notificações